Estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Hoje a torcida vai ter a chance de acompanhar o confronto entre duas grandes equipes. Olha, Milton, o roteirista colocou aqui, eu vou seguir exatamente o que está escrito no roteiro. É um ensaio de orquestra, exclamação. Todos os elementos estão lá, dois pontos. Os grandes jogadores são solistas, vírgula, o técnico é maestro, vírgula, e todos estão prontos para executar a obra com a classe habitual, vírgula, mas sem tanta pressão por causa dos resultados, ponto. Vai ser uma partida para se desfrutar, vírgula, para curtir as grandes jogadas de cada lado, três bondinhos. Ficou bonito, né, Milton? Interrogação. Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Quem vai tomar conta da partida, hein, Maurão? Um dos melhores jogadores do mundo há muito tempo, mas nem sempre se dá a bola devida a ele. E olha que ele pega essa bola e organiza muito bem as jogadas de ataque. É ele, Davi Silva. Eu estava pensando a mesma coisa. Ele vai ser o centro das atenções. Jogou na frente para ver o que dá. E agora, o que é que eu faço? Jogou para o lado que estava virado e pôs ordem na casa. Jogou para longe e tirou o perigo dali. Ilarramendi. Meteu a bola para a frente. Cross. Vinícius Júnior. Bola enfiada entre a marcação. Fez o simples e afastou o perigo. Silva. Nátio do Real. Silva. 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 Silva Silva Vai meter pro gol Que bela entrada em Milton Desarme precisos Deixa o cara virar pro gol A coisa podia ficar mais feia do que eu Recebeu em boa posição Tentou o passe Vem a batida